boa tarde amigos do youtube e seguidores do canal do youtube é o seguinte nós estamos com essa televisão aqui é uma filco de 21 polegadas o endereço dela na tampa quase que não existe mas ela é uma ph ph 21 mss e ela está totalmente parada não liga não funciona aqui a tomada dela vamos colocar aqui na lâmpada de cérebro para que não aconteça outros danos mas a verdade é essa ela não liga não liga entendeu nós vamos ligar ela não liga tá vendo aqui não funciona nada totalmente inoperante parada mesmo não funciona nada mas a gente constatou aqui e ela ela está com um fuzil estourado e um capacitor de eletrolite grosso que nem esse aqui ó o problema a gente vamos demonstrar tudo aqui daqui a pouco viu deixa eu tirar aqui a tomada e vamos começar o trabalho ok galera a gente está mostrando aqui já desmontemos ela e estamos aqui mostrando aqui o defeito da tv o defeito da tv que ela entrou em curto o capacitor eletrolítico de 150 uf por 400 voltos esse eletrolítico grosso aqui ó vou pegar aqui a lupa aqui para mostrar aqui na ponta do cabo da lupa é o que eu falei agora o eletrolítico de 150 uf por 400 voltos esse eletrolítico esse eletrolítico ele inchou ele secou ea televisão não suportou e chegou a tocar o fuzil valeu a gente vai tirar ele aqui vamos tirar o rapaz aqui para a gente andar mais rápido né fazer um trabalho mais rápido vamos tirar o vídeo curto né vai ficar muito longo eu vou pegar aqui o ferro já vou tirar ele aqui que vai ficar melhor para nós mais rapidez né pronto já tiramos o eletrolítico né colocar aqui o suporte do ferro aqui para ficar mais melhor olha galera esse é o eletrolítico de 220 por dá para ver né galera direitinho aí galera ó focou ó ele é 220 uf que se chamou o afará por 400 voltos entendeu a situação dele ó tá vendo aí galera acho que tu for ó secou mesmo ó tá vendo e esse é o eletrolítico que tá dando tá causando danos na 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 filco eu fico ph 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 é 21 mss a gente vai colocar outro vamos colocar esse aqui galera ó colocar um novo aqui vamos ver se ela se a gente consegue deixar focando aqui direitinho aperta ver se foca ou não porque esse aqui é amarelado sabe não tá aí galera ó é um 220 uf por 400 voltos tá vendo novinho ó novinho a gente vai colocar novinho bichinho tá vamos lá vamos começar colocar o rapaz vai ser um pouco rápido e essas peças assim são rápida de colocar né deixa eu me ver aqui o que eu posso é impulsionar aqui direitinho o capacitor para poder a gente colocar esse camarada aqui deixa eu ver o que eu vou fazer aqui um probleminha aqui mas a gente vai colocar rápido se Deus quiser eu tô com a mão aqui no capacitor galera e outro no ferro e outro na solda mas isso aí é besteira né isso aí não dá pra a gente perder o vídeo não vamos começar tudo direitinho aqui ó soldando ó pronto aqui entendeu galera pronto já soldamos aqui o capacitor né e nessa parte aqui que eu tô colocando aqui o bico do ferro dá uma limpadinha nele e agora a gente faltou o que aqui galera ó no bico do soldador que chama ferro aqui tem um fuzil fuzilzinho ele não é vrido não ele é redondinho tipo laranja e a gente tá procurando aqui agora para colocar um um vai colocar aqui um um jumpzinho aqui no no fuzil né na parte do fuzil que tá legalzinho mas vamos colocar um jump aqui para a gente soldar aí para a tv funcionar né só o que tá faltando os fuzil de de vrido o que a gente ia fazer a gente ia colocar é um fuzil legal né de vrido mesmo com a peragem mas esse aqui ele é também de 250 volts no jumpinho vamos trabalhar legal já fiz aqui uma prova e passamos no teste e vamos colocar o rapaz aqui para para gerar né a fonte para gerar estamos já terminando galera ó estamos já terminando e vamos fazer um corte aqui no fuzil para para que ele não venha dando ficar a fonte né vamos lá pronto já tá resolvido o que nós vamos fazer agora vamos encaixar a tv no sentido positivo dela a placa e a gente analisou ela todinha já testamos as funções dela e constatemos que só isso aqui mesmo viu galera vamos ligar ela já nesse momento vamos lá vamos ligar a tv para ver para nós ver o que que vai acontecer né o que que vai acontecer né o que vai acontecer com a nossa tv né não é assim vamos lá agora eu já vou colocar a antena vou adiantar aqui um pouco já vou colocar a antena para andar mais rápido e esse vídeo não ficar longo entendeu e voltando a tv para o sentido positivo para mostrar o tubo dela né a imagem e nós vamos com certeza agora ter um êxodo agora né vamos ligar a tv para mostrar a vocês que a tv já está funcionando entendeu dá uma virada nela aqui direitinho deixar tudo bacaninha aqui então galera estou de volta aqui para mostrar aqui o nosso trabalho da tv PH Fiuk PH MSS e a gente vai ligar ela viu galera agora ligamos a tv e vamos ver o resultado o que que vai acontecer galera entendeu vamos lá valeu galera olha aí a imagem perfeita né o áudio está bom certo não está chuviscando muito apesar que a antena da a gente também não é tão essas coisas todas mas nosso serviço já foi concluído vamos fazer isso agora a câmera fez muito legal a filmação o vídeo agora eu vou fazer essa parte e segundo aqui o que que nós vamos fazer nós vamos é mostrar a peça de novo né foi trocada de novo galera para mostrar para quem não viu ainda com certeza esse rapazinho aqui ó tá vendo certo esse rapazinho aqui ele ele é um eletrolítico de 220 olha lá 220 para os 400 ó valeu ó focou bem agora viu galera o nosso câmero é muito bom certo valeu galera ó tá esse serviço prestado esse eletrolítico secou secou ó secou todinha não presta valeu e colocamos um novo aí e tá aí o serviço feito e vocês que tá nos prestigiando no youtube vocês seguidores do canal se gostou do vídeo manda um like lá pra gente lá clique no sininho lá e se inscreva no canal e também fique sempre prestando a dedicação ao nosso canal que nós vai prestar mais vídeos postar mais vídeos pra vocês e sempre eu falo os nossos vídeos não tem muito avanço como se diz a história porque começamos agora mas estamos indo bem graças a deus e muito obrigado por estar nos prestigiando dá um joinha pra vocês aí ó tem uma boa tarde pra você não sei que horas você vai ver esse vídeo se é bem cedo meio dia ou de tarde ou meia noite mas agradecemos você por estar nos prestigiando até outro vídeo galera valeu tchau 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 tchau